E luxo, todos cortados. Para-choque, motor, suspensão, teto solar, rodas. A Polícia Civil de São Paulo estoura mais um galpão com peças roubadas. Além de ladrão, picar carro, olha o depósito, vocês vão ver, dois andares cheios de peças, tudo roubado. Tem vários motores aqui que já berraram. Além disso, eles têm a forma da placa aqui e as impressoras. Quer dizer, eles roubam um carro, já trocam, já fazem a placa que eles quiserem, que a placa não consta. Quer dizer, além disso, eles têm duas estamparias aqui de placa. E dá só uma olhada agora, Datena, aqui ó, roda de Porsche, BMW, tudo zerinho, né, doutor? Se você teve a Porsche roubada, dá uma roda aqui. Você entendeu? O cara fez a pneu novinho, quer dizer, o cara teve uma Porsche roubada, teve uma BMW, vários carros. Quer dizer que é... Tem carro de luxo aqui também. Por que que tá aqui isso aqui? E o doutor Nico agora vai levar a gente, Datena, pra um segundo andar aqui, porque são dois andares só de peças, que muito provavelmente são peças roubadas, peças do crime mesmo. Ó, roda de carro, olha aqui, Edson Joana. Ó, veículo, rodas e pneus novos, não tem nenhum risco, nem nada disso. Também tem motor aqui, para-choque de carro, nada batido, tudo novo. E a gente vai seguir agora aqui pro andar de baixo. Então são dois andares de muitas peças e prateleiras lotadas aqui de produtos do crime. Isso aqui é produto de crime. Tem gente aí chorando até hoje porque foi furtado, roubado.